Os três aqui as possibilidades dessa bola Uma pausa aqui na retribuição da presidência do Aroquilho do Suduro Grêmio. A autorizada, correu ali Paulinho de Canacinho, vizinho da barragem, vai para o fundo. O terceiro favorecer da equipe do Sporting fica no primeiro direito. Prisão 7 do Lutejado, o DG, primeiro ato de espetáculo. Outra casa é apontando zero para o Sporting, zero também para a equipe do Grêmio e o Condorão ficaram na perenço. Vale vaga para decidir o quinto da segunda divisão com o Paulo Goulas. Os palmeiras, o primeiro finalista, aguardando aí que a 15 de novembro, a decisão aqui no estado, o Pátio, o Gusto, o Maverde. É que aí, o presidente, eu não decinei, eu não decinei a gente. Só que o inimigo, a favor, a ser da representação da equipe do Grêmio e do Condorão, que está em campanha de doceiro, está entre o jovem. Hoje acabou o pouquinhozinho lá pelo super-direito, tenta avançar com o fim do tempo de cobertura. Eu só tenho dois aí, eu. O que é o Rafael Gárcora, ali? Foi o que o dado chamado, ele já é o lateral favorito da equipe do Grêmio e do Conorão ficaram na perenço. E lá pelo super-direito, estando a extravagem do Toma Boa, da diretoria do Grêmio, através dos colaboradores do Grêmio, do Toma Céu, da Escadinha Armas, para o Marcelo Assalvo, o Tomu Rodrigo. O aceitamento da diretoria do Esporte Clube do Livramento é para a bancação da presidente do Grêmio, o vice-presidente do grupo, o diretor do futebol, o Paulo Ramos, o Ricardo Ramos, o Capone, o Sáquio Cunha do Esporte, e tantos dos membros da diretoria do Esporte Clube do Livramento, agradecendo também o apoio na auto-perta junho 2, tudo para o seu carro, em segundo, em cara da guerra, a auto-perta junho 2, tudo para o seu carro, na estrada da cidade, em frente ao posto, o Sáquio Cunha, movimentação de bola, favorecendo ali a turma, que prende o banheiro de carro na perenço, isso foi falta ali em cima do pijinho, né? E ele sem pressa de cobra, viu o jogador do Cicinha, vem buscar o apoio, as vagas, vem o outro, aí buscaram a cor do futuro, ele começa com o jogador do Esporte Clube, trabalha com a bola, meteu no espaço vazio, chega por ali o cirúrto, está dominando o valor todo, caiu aqui para a canhota, vai dominando a redonda, a turma do Grêmio, deu um porta-luz em cima do sul, acabou cometendo a falta aí, falta, falta, falta para a canhota, a utilização da estrada do esporte Clube, que é o jogador do Cicinha, fazendo uma semana a falta, o dever da certa, o esporte Clube, vale vaga para ver o círculo, o cicinha da segunda, debilizando, e ambos, o gesto na atoa para fazer a batida, que entra do seu valor e o coelho, de agosto, veste a cabeça, na bola, passa o perigo, liga por ali, o Jaquiel, ele quer o doeste, o gol pra quem mais um empurrado ali, o primeiro árbitro para o bairro de Márquica, a falta para a canhota, o cicinha do grande, é um bom dia, o Cicinha do Cicinha, aqui pelo futuro, esqueceu, Vamos lá, vamos lá E a luta na direita, a turma do Grêmio de Ravana com a bola e Vila ali buscando o seu companheiro feita por aqui. O Rafael, que ficou na bola aqui, ela vai de lado, lateral já de açaí, do lateral camarão sem fim. E o primeiro esporte, o clube vem para dentro. A doutora, o senhor, 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 o senhor. O senhor, 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 o 8h58, 8h58, hora certa, temos que ligar, imagina, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá.